Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago os 10 jogos mais esperados de dezembro de 2022. O ano tá quase acabando, a maioria dos lançamentos já saiu, mas ainda tem coisa boa vindo pela frente. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais se você gosta desse tipo de conteúdo. Muita gente chega aqui pelas buscas e acaba não se inscrevendo nem curtindo o vídeo. Aproveita que eu tô falando um monte de abobrinha aqui e faz isso, tá legal? Vamos começar o vídeo então, que a gente tem muito jogo pra ver pela frente. O primeiro jogo é The Callisto Protocol. The Callisto Protocol é uma espécie de sucessor espiritual de Dead Space. Afinal, o jogo foi desenvolvido por uma produtora que conta com uma boa parte do time que criou o jogo original, além do próprio diretor do mesmo. Nele, você assume o papel de Jacob Lee, que por obra do destino é jogado na Prisão do Ferro Negro, uma penitenciária de segurança máxima localizada em Calisto, uma lua de Júpiter. O Callisto se instaura no local e quando os prisioneiros se transformam em criaturas monstruosas. Pra sobreviver, Jacob deverá fugir da Prisão do Ferro Negro, eliminando qualquer obstáculo. E no caminho, ele descobrirá os segredos obscuros e perturbadores escondidos abaixo da superfície de Calisto. O jogo número 2 é Marvel Midnight Suns. Marvel Midnight Suns é uma das combinações mais interessantes que surgiu nesse ano. Pegar os heróis da Marvel, com o estilo de X-Con, e colocar você diante de batalhas onde se você não usar o cérebro, o que você vai ver é o cérebro dos seus heróis favoritos sujando o chão. Essa combinação de estratégia hardcore com super-heróis é aquele tipo de ideia que estava caindo de maduro, e que agora está chegando e que eu torço muito pra que dê certo. O jogo número 3 é Need for Speed Unbound. Need for Speed Unbound tem tudo pra ser o jogo mais interessante da franquia nos últimos anos. O jogo pega toda a estética do grafite e coloca dentro do jogo, com gráficos cel-shaded e visuais que vão agradar muito quem jogou algum Jet Set Radio ou gosta da cultura do grafite em si. O jogo ainda vem com uma trilha sonora toda inspirada nessa cultura, e, obviamente, altíssima velocidade. O jogo número 4 é Hello Neighbor 2, que é a continuação direta de um dos jogos independentes mais interessantes da década passada. Nele, você controla um jornalista que deve resolver um caso que ocorreu numa casa da vizinhança onde ninguém ousa entrar. Nessa casa, você será perseguido pelo vizinho em questão, que possui uma inteligência artificial que vai aprendendo seus truques e sempre tentando se adiantar ao que você vai fazer. No jogo de esconde-esconde mais assustador dos últimos tempos. Será que você vai descobrir o que o vizinho tem escondido dentro da casa? É o que nós vamos saber. O jogo número 5 é Samurai Maiden. Samurai Maiden é um jogo no estilo Muzou, onde você controla personagens de anime bem fofinhas e reza para que nenhum adulto passe na frente da TV ou do monitor enquanto você estiver jogando, porque é muita otakice para um jogo só. Mas eu sei que você vai jogar ele assim mesmo, não é? O jogo número 6 da nossa lista é Chuchu Charles, que é um jogo bem interessante e completamente maluco. Nele você controla um personagem que possui um trem antigo para navegar por uma ilha. O problema dessa ilha é que ela é habitada por um trem do mal, que se transforma em diversos monstros. A ideia do jogo foi mais ou menos inspirada numa história do Stephen King, mas levada ao extremo aqui. Esse é o tipo de jogo que parece que vai fazer bastante sucesso em mails streamers por aí. O jogo número 7 é Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Crysis Core Final Fantasy VII Reunion é uma espécie de remaster melhorado de Crysis Core Final Fantasy VII. Um jogo que é um prequel de Final Fantasy VII e que conta a história de Zach Fair, um dos personagens mais importantes do universo de Final Fantasy VII e cuja história só é superficialmente contada no jogo de 1997. O jogo estava até hoje preso dentro do PSP e não podia mais nem ser comprado digitalmente no PS Vita ou no PSP. Então, o fato dele ser relançado com gráficos atualizados e diversas melhorias de qualidade de vida para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch é uma maravilha, pois agora não vai faltar opção para jogar esse jogo maravilhoso. Mas eu sei que você já jogou ele piratão no emulador de PSP, não é mesmo? Agora aproveita e joga a versão definitiva dele. O jogo número 8 é The Witcher 3 Next Gen Update. A atualização Next Gen de The Witcher 3 chega em 14 de dezembro, trazendo a performance que a gente esperava do jogo nos consoles de nova geração, com gráficos melhorados e ainda por cima algumas missões novas, que também vão chegar ao PS4, Xbox One e ao Nintendo Switch. Sabe o que é o melhor de tudo? Quem já tem o jogo não precisa pagar por essa atualização, coisa que nem todo mundo faz por aí, não é mesmo, Sony? O jogo número 8 é Black Tale A Witch's Fate. Black Tale A Witch's Fate é um jogo baseado no conto eslavo Baba Yaga. Nele, você vive a história de uma garota acusada de bruxaria e expulsa do seu lar. O jogo conta as origens da lenda eslava, numa mistura única de combate intenso com arco e flecha e narrativa sombria ambientada em um mundo vibrante de contos de fada. Parece um jogo bem interessante para quem quer conhecer mais sobre culturas diferentes. E o último jogo da nossa lista é High on Life. Desenvolvido pelo co-criador de Rick and Morty, High on Life coloca você enfrentando um cartel alienígena que quer usá-lo para criar drogas. Cabe a você resgatar e se aliar a armas falantes e carismáticas e derrotar os Garman Tools e sua gangue e salvar o mundo. Esse é um daqueles jogos bem malucos que ou vão dar muito certo ou muito errado, certamente. Bom galera, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista com os lançamentos mais interessantes de dezembro de 2022. E em janeiro, se tudo der certo, eu volto com os lançamentos de janeiro, tá legal? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!